O Supremo Tribunal Federal confirma limites à chamada imunidade parlamentar. Márcio Rocha. Com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o senador Jorge Cajuru vai responder pelas ações penais que foram apresentadas contra ele na corte por difamação e injúria. Por três votos a dois, o relator do caso, o ex-ministro Celso de Mello, que votou pelo não recebimento das acusações, acabou vencido pela maioria dos membros do colegiado. Dessa maneira, Cajuru virou réu no Supremo. O ministro Gilmar Mendes defendeu que as ações fossem aceitas. Ou seja, estamos diante de um caso de ofensa pura e simples, de ataques destinados a destruir reputações do achaque, das ofensas claramente dolosas, injuriosas e difamatórias, o que não se confunde com a crítica ácida ou contundente vinculada ao debate de questões de interesse público.